Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado, aquela flor E outras morgulhas mais Eu, você, João Girando na vitrola sem parar Do mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Eu, você depois Quarta-feira de cinzas no país E as notas dissonantes se integraram Ao som dos indecis Sim, você, nós dois Já temos um passado, meu amor A força, a força Da nossa grande dor Com dois quadradões Lobo 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 Eu, você, João Girando na petrola sem parar E eu fico como um dedo de lembrar O tempo e o som Ah, como era bom Mas chega de saudade A realidade é que aprendemos com o João Pra sempre ser desafinados Ser desafinados Ser desafinados Chega de saudade 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 E aí